Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre saldos de verão. Perguntei-vos num vídeo há pouco tempo se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo com as minhas recomendações de saldos de verão e vocês disseram-me que sim, portanto, hoje vou-vos dizer quais é que são, para mim, os melhores deals do momento de saldos de verão. Como sabem, normalmente os saldos começam no fim de junho e vão até, depende, às vezes até agosto, mas normalmente julho é o core dos saldos e é quando há mais promoções. Tudo que ainda está disponível e que eu acho que ainda são bons deles, eu trago-vos aqui hoje como sugestões. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, já sabem que eu tenho que dizer sempre o meu código da Wild, esta parte do vídeo é patrocinada pela Wild. Já sabem que eu tenho código de desconto o ano inteiro, não é só no verão, mas como temos cheio de edição limitada, obviamente tenho que vos dizer que o meu código mudou, temos o novo código que dá 20% em todo o site da Wild, que é RITASUMMER, eu vou pôr o código aqui, e dá 20% de desconto em todo o site da Wild, seja em refills, seja em cases, seja no que for. A case de edição limitada é de vez em quando, ou seja, não há cases de edição limitada, tipo todos os meses. Ultimamente têm vindo cheio de edição limitada todos os meses e têm sido todos maravilhosos. O cheiro de edição limitada para o mês de junho é o cheiro tropical, que é o Tropical Sorbet. É tipo uma mistura de frutado com doce, papaya, um coco, ao mesmo tempo tipo uma manga. É assim mesmo verão, verão, verão. O Ocean Miss também foi maravilhoso. O de Cherry Blossom de junho foi, na verdade, um dos meus favoritos do ano inteiro, embora não seja muito verão, mas também foi maravilhoso. E têm, se quiserem, cases de edição limitada, que de vez em quando há algumas. Também há a case de edição limitada para agora para o verão, que é a Tropical Case, que vai basicamente com o refill tropical. O cheiro é maravilhoso. A case, só precisam de ter uma, na verdade, podem customizar com o vosso nome ou não. E já sabem que eu adoro Wild. É um desodorizante natural, sustentável. Vocês compram uma case de alumínio e depois vão comprando. Os refills com os cheiros que quiserem, a mim, duram mais ou menos um mês. Há muita gente que me pergunta quando tem bem como dura. Mais ou menos um mês. Eu continuo a suar, mas com o cheiro do refill, que é o que interessa. Tenho 20% de desconto com este código. Eu não sei até quando é que ele é. Eu sei que julho será, sem dúvida, com o código, com este aqui, com Rita Summer. E acho que agosto também será Rita Summer. E depois, em setembro, mudará para o outro. Mas, bem, já sabem que Wild é sempre 20% de desconto. É o meu único desodorizante e é um dos meus favoritos e lá está. É sempre daqueles saltos que eu tenho que vos dizer porque está sempre disponível. Depois, temos aqui vários sites que podemos falar. Vou-vos falar, antes de começar aqui mesmo em coisas específicas que eu tenho aqui o computador comigo, para vos dar mesmo sugestões específicas, vou-vos dizer que eu vou ter um código também com a Cefra que vocês poderão aproveitar em montes de coisas. Eu vou-vos dar algumas sugestões assim, tipo, do topo da minha cabeça. Mas, esse código vai ser, em princípio será Rita, é uma campanha late night shopping. Ou seja, vamos ter 3 dias seguidos, dia 20 de julho, 21 de julho e 22 de julho. Este código vai estar disponível e vai dar 25% de desconto em tudo. Há aqui algumas exceções de marcas, eu já vos digo tudo, mas este código só vai estar disponível entre as 9 da noite e as 6 da manhã do dia seguinte. Ok, esqueçam tudo o que eu acabei de dizer. A promoção vai estar disponível apenas dia 24 de julho e não 3 dias. Portanto, a promoção começa às 21 horas do dia 24 de julho e acaba dia 25 de julho às 6 da manhã. Portanto, têm estas horas de late night shopping para usarem o código, está bom? Esqueçam tudo o resto. Houve aqui uma alteração. Benefit vai entrar, portanto, qualquer coisa que vocês queiram da Benefit dá. O da Beauty também vai entrar. De horas da vida, e se são arranjos da vida, etc, entram todas. E em perfumes também entram. Óbvio que tem aqui algumas exclusões. Nars também entra, by the way. Não está aqui nas exclusões, portanto, Nars também vai entrar. Estas são assim as marcas que eu sugiro mais. Também vão ter Fenty Beauty. A Fenty Skin não entra. Portanto, se quiserem o skincare da Fenty não vai dar, mas a Fenty Beauty, por exemplo, dá. Nars vocês vão ter tanto na Sephora como no Look Fantastic. Eu tenho aqui algumas sugestões também de Nars. Sendo que eu acho que vai vos compensar mais. Na Sephora com os 25% de desconto. Vocês já sabem que eu adoro a Light Reflecting Foundation. Adoro o Soft Matte Concealer. Adoro a nova base Soft Matte. Adoro os batons dos Audacious. E gosto muito dos Power Matte também. Mil coisas que eu adoro também da marca. Portanto, tem aqui também já um heads up. Na Shalot Silver, vocês já sabem que tem o meu código de desconto. Se for a vossa primeira compra, tem 15% de desconto com o meu código. Que eu vou por aqui embaixo. By the way. É F-A-Z-E-R. Não é um O. Há algumas pessoas às vezes dizem, Rita, o teu código não funciona. Não funciona assim, é um Zer, não é um O. 15% de desconto na vossa primeira compra. Pá, façam uma conta com o vosso e-mail, com o do vosso namorado, com o do vosso pai, da vossa mãe. Eu fiz isso durante um monte de tempo. Ou então, têm mesmo os descontos, tipo, básicos deles, se já tiverem em conta, que estão disponíveis para qualquer pessoa. Eles têm aqui uma parte que diz, Magical Beauty Savings. E têm aqui algumas coisas que estão em promoção só nesta altura do ano. Que são tipo do Osterios. Obviamente, só num produto. Há poucas coisas. O que é que temos de momento só num produto em promoção? Beautiful Skin Foundation. Por acaso, é a que eu estou a utilizar hoje. Eu adoro esta base. Deixa um aspecto luminoso, muito bonito. Pelos maduros, vocês vão adorar esta base. Eles estão, de momento, com 25% de desconto em Beautiful Skin Foundation só na base. E depois, nas Magical Beauty Savings, têm aqui alguns duas. O que é que eu acho que funciona aqui bem, em termos de produtos, que eu já acho que eu também tenho que gosto muito? Tem o Pillow Talk Lucious Lip Sleek. Que é tipo um kit que traz o batom Magic Pillow Talk, o lápis Pillow Talk e o gloss Pillow Talk. Eu tenho... Ust, por acaso não tenho o batom em Pillow Talk, mas tenho o batom desta forma e tenho o Pillow Talk em lápis e em gloss. São maravilhosos. Então, o kit fica com 15% de desconto. Têm também aqui os Lip Kits. Estes são 10%, portanto, não vos compensa assim tanto, mas se quiserem um batom e um lápis de lábios, têm o kit dos dois por 53€. Acabam por faltar 10%. E acabam também por ter aqui um kit para quem anda a pensar, comprar aquelas Beauty Light Ones, que estão muito virais na internet. Têm um kit que tem as três. Traz um blush, traz um contorno e traz um iluminador, os três e traz... Portanto, o kit são 10%. No entanto, têm mil kits. Também têm kits com skincare. Na verdade, eles quase todos têm tipo entre 10, 15, máximo 20% de desconto. Para o caso, se quererem debruçar na marca e comprar logo uma catrefada de produtos juntos, estes kits poderão ser um bom deal. Depois, temos a Freshly Cosmetics. Sabem que eles despertaram, eles mandaram-me agora recentemente este produto que é tipo mega viral. Vim aqui ao site ver porque despertou-me. Há um produto que eu tenho muita curiosidade de Freshly, que é o Glow Oil. É aquele óleo que é regenerador Radiance Body Oil, que toda a gente diz que para além de dar um glow muito bonito, que é regenerador, é usado com estrias, com flacidez, com celulite, com tudo. E eu reparei que o óleo está em promoção, eu própria vou comprá-lo, porque ele está com 30% de desconto. Agora, eu devo dizer, o Glow Radiance Body Oil, sozinho, tipo o normal, não está em promoção. O que está em promoção é o que tem o packaging do Mickey Mouse, mas é exatamente a mesma coisa. É o mesmo produto, só tem um packaging de edição limitada e está com 30% de desconto. Se vocês, como eu, estão curiosos com este produto, eu não vos posso dizer se é bom ou não, porque eu ainda nem sequer o comprei. Mas, a seguir a este vídeo, eu própria já tenho aqui um carrinho de compras, que não só é para vos dizer a vocês, mas como é para fechar antes deste vídeo comprar. Sendo curiosos com o Golden Radiance Body Oil, está com 30% de desconto no site e já houve alguns sales, já está, se tivesse feito este vídeo há uma semana atrás, tinha-vos falado porque eles tiveram a Freshly Teve com descontos de 40% de desconto em tudo no site e este produto, na altura, veio mesmo nessa altura, mas, mas bem, eles já não estão com 40% de desconto em tudo, mas tem alguns deals ainda bons aqui. Há uma secção mesmo de Special Prices no site, mas o que me chama a mesma atenção é este Gold Radiance Body Oil, que tem 5 estrelas, 68 comentários e são todos positivos, 5 estrelas de tudo e, bem, se deste lado já comentaram, digam-me a vossa opinião, porque eu estou mortinha para experimentar este produto. Depois, temos Make Beauty Primor, coisas baratuchas. É assim, na Primor e na Make Beauty há um bocado ela por ela, Make Beauty, vocês têm códigos de desconto. Eu, eles já não têm dado código de desconto daqueles mensais que eu tinha mensalmente, mas eu descobri no outro dia com o meu código RITAPIRES10, que ainda está a funcionar. Portanto, se vocês quiserem aproveitar alguma coisa que já esteja em campanha e pôr o código logo a seguir, ou o meu ou de outra pessoa, há mil influências portuguesas que têm códigos, mas pronto, o meu ainda está a funcionar, esse RITAPIRES10, se quiserem utilizar, estão à vontade e é acumulativo, ou seja, vocês já comprarem uma coisa em promoção e ainda aplicarem o código 10% por cima, ainda têm mais desconto. O que é que eu reparei? E é por isso que eu estou a falar aqui, porque imagina, na Make Beauty já é tudo tão barato que qualquer código que vocês ponham por cima, tipo, vai ficar ainda mais barato. Mas eu reparei, porque eu tenho na minha wish list as colaborações dos highlighter duos da Soph, Soph das Life. Eu gosto muito dela e há uns anos atrás, quando ela lançou, as colaborações não me chamaram de toda a atenção. No entanto, mais recentemente, eu fiquei com vontade de comprar um dos duos e reparei que estão em outlet a 50% de desconto no site da Make Beauty e tudo. Ou seja, vocês têm a sombra, a paleta de sombras, que era de R$12,99, está a R$6,50, ainda podem pôr o código de desconto para 10% de desconto por cima. A paleta de iluminadores está, a única que não está com 50% de desconto, está a R$8,99. A mini paleta de sombras era de R$8,99, está a R$4,50, a R$50, 50% de desconto. E depois ainda tem os duos de iluminador, que eu também quero, que eram R$7,99, então a R$4,00 com 50% de desconto, ainda podem pôr os 10% por cima. E ainda tem, tipo, os duos de lábios e delineador e batom, etc, que também estão com 50% de desconto a R$4,50, portanto estão a ver, está tudo bem dobrado. Eu hei de comprar aqui um dos duos, porque ela está a ficar a R$4,00 e ainda posso pôr o código e vai ficar a R$3,00 e tal, que é brutal. E Revox, porque eu acho que o único sítio onde se vende Revox é na Make Beauty e a Revox em produtos maravilhosos. Eu adoro aquele serum que vos falei, o Dark Spot Anti-Dark Spot Serum, que é R$6,00 e vocês ainda podem pôr o código de desconto por cima. No geral, Revox, tudo vocês podem aproveitar, mas é o Wellington, não é especificamente só nesta altura. O que eu vos digo que é específico desta altura é mesmo a colaboração da Solve, que eu não sei se é Outlet ou não, diz aqui que está em promoção durante mais 5 dias, portanto, quando vocês virem este vídeo vai ser mais 4 dias de promoção. Portanto, aproveitem, porque eu não sei se isto é para escoar Outlet ou se é a campanha do momento, mas é baratíssimo. Temos só que falar aqui da Notino, porque a Notino, eu só uso basicamente o Notino para comprar velas da Batembar Work, se vocês já sabem que são as minhas velas favoritas, e eu percebi-me que eles estão com algumas campanhas que me enervam um bocado, porque eu na verdade comprei aquela vela que estou a ver ali sem campanha nenhuma e agora ela está em campanha que me está a irritar. Mas bem, as velas da Batembar Work, as de 3 pavios, normalmente rondam os 30 e tal euros e há aqui bastantes de 3 pavios a 20 e tal euros. Claro, continuam a ser velas caras, a campanha não é muito grande, mas eu acho que lá está, se vocês comprarem duas velas, já poupam um tipo de 10, entre 10 a 15 euros, já é muito, porque já é metade de uma vela. Tem aqui, em promoção, a que eu estou a queimar neste momento, que é a Mint Chocolate Chip Milkshake, que está a 25 euros. É menos, quase, elas ainda andam entre os 30, os 33, os 34 euros, portanto ainda é bastante. Tem a Rainbow Confetti, que está a 24,5 euros. Frozen Lake está a 25 euros. Pink Apple Pants está a 25 euros. Há aqui montes de velas, principalmente de Natal, que estão a 25 euros, que é bem mais barato do que elas costumam estar. Fica a dica, porque velas da Batembar Works nem sempre estão em promoção e já são caras só por si e nem que seja 5 ou 10 euros faz sempre diferença. Por fim, temos o Look Fantastic. Então é assim, a Look Fantastic está com mil descontos. Vocês já sabem que podem utilizar o meu código RITAPIRES, em Caps Lock, para terem desconto. O ano inteiro, o código está sempre disponível. No entanto, há alturas do ano em que dá mais descontos em certos produtos do que outros. Ou seja, o desconto não é sempre o mesmo para todas as coisas. Vai mudando conforme as campanhas. E neste momento, há algumas campanhas, eu pus aqui alguns produtos que eu própria ou tenho ou encomendei há pouco tempo ou whatever e aconselho, que acho que valem a pena. Primeiro, o que é que eu pus? Shampoos secos. Pus este Olaplex, embora eu não vos posso dizer se isto é bom ou não, porque eu ainda não experimentei, eu estou a acabar com o meu Living Proof, que já não tenho quase nada. Mas este eu apanhei em saltos e ele ainda está em saltos, portanto encomendei-o para experimentar isto. Se vocês quiserem comprar alguma coisa do Olaplex, o meu código está a dar um bom desconto. 8 euros de desconto ainda foi bom. O preço dele era 30 euros, chegou a 23, eu encomendei para mim com o meu próprio desconto. Tem outras coisas do Olaplex em promoção. Eu ia sugerir o número 3, que é o produto que eu mais gosto, mas está escutado, portanto tem alguns packs para quem gosta do Olaplex que estão com um bom desconto com o meu código. Falando em produtos de cabelo, tem o Living Proof. O Living Proof eu aconselho sempre. Já vi descontos melhores. No entanto, para quem quiser experimentar, o código está a dar 5 euros de desconto. Não é muito. Já apanhei isto muito mais barato, mas bem, sempre é melhor do que nada. Não é um produto barato, nem um nem outro, são os dois shampoos secos nos 20 e tal euros. Mas bem, este da Olaplex, eu devo dizer que estou muito espantada com a quantidade, porque reparem, 250 ml e acaba por ser um bocadinho mais barato do que o da Living Proof. Espero que seja bom. Tenho outro produto que encomendei na mesma encomenda que este Olaplex. Já o estou a utilizar, como conseguem ver, já não tem tudo. Já o utilizei para aí umas 3 vezes. O utilizei ontem à noite e estou com o bronze de uma noite. Conseguem ver? Este é o Everyday Tunning Milk. Portanto, é um Body Milk, tipo hidratante para o corpo, para o utilizarem depois do banho, que vai dando um bronze muito subtil à pele. Ou seja, este é o bronze após uma utilização, que, como vê, é subtil, mas já é qualquer coisinha. Cena fixe. É completamente branco, como conseguem ver, ou seja, não desmancha nada. Têm só que esperar 5 a 10 minutos até se vestirem, mas não mancha. E o cheiro, quando o metem, não é cheiro ao bronzeador, é um cheiro muito bom. É tipo meio cacau, meio aloe vera, meio... Não sei, é fresco, adocicado, mas não demasiado adocicado. No dia seguinte já se sente um bocadinho. Eu meti ontem à noite e acordei hoje de manhã já com um bocadinho de cheiro a torresmos, mas é subtil comparativamente, tipo uma mousse. E gosto muito do tom com que se fica. É difícil ficar manchado. Tipo, de todos. Ele é muito, muito user-friendly. Portanto, se vocês estão a iniciar no autopronzeador e quiserem uma coisa que dá uma corzinha só uma vez ou várias vezes por semana, isto o ideal é vocês utilizarem todos os dias. E vai criando um bronze cada vez mais escuro e fácil de aplicar, com um bom cheiro e não fica caro. Ou seja, eu encomendei mesmo com este preço que ele está aqui. Ele ficou a 14€ e tem 375ml, que é enorme. Portanto, acho que é um bom deal. Ainda em cabelos, temos que falar de Kerastase. A Kerastase, como eu vos disse, na Sephora não vai entrar nas campanhas. Mas na Look Fantastic entra sempre nas campanhas. Umas vezes dá mais desconto que outras, mas, por exemplo, este produto que eu adoro profundamente, que é o novo óleo da linha Nutritivo, este produto está com um desconto maravilhoso. Ele normalmente costuma ser 53,45€ e ele neste momento com o meu código está a 42€. Ou seja, continua a ser caro, como é óbvio, o Kerastase é sempre caro. Maravilhoso. Acho que isso não é a questão, mas estamos a ver aqui um desconto de 11€. Portanto, é muito bom e é um produto novo. E muitos dos produtos da Kerastase estão assim com descontos muito grandes. Eu pus aqui outra sugestão no meu carrinho, para não me esquecer de vos dizer, que é um produto que eu acho que é ótimo para esta altura do verão e está com quase 15€ de desconto, que é o Chroma Absolute Acid Chroma Gloss. É aquela aguinha tipo Magic Water, mas da Kerastase, que dá um brilho ao cheno e deixa o cabelo mesmo bonito, cenoso, brilhante. E aquilo é quase como uma esfoliação para o vosso cabelo, para dar brilho. E é adequado para cabelos pintados, cabelos de todas as cores, etc. E ele, normalmente, é um produto que custa quase 54€ e está neste momento a 41€. Portanto, lá está, 210ml. Eu na altura utilizei e dei um para bastantes utilizações e acho que para o verão é espetacular. Ok, Bioderma Sensibio, como vos disse, como vocês conseguem ver, eu adoro este produto. Tenho um mesmo a acabar que já está por aqui e tenho um novo fechado por utilizar, que encomendei também na mesma encomenda, porque lá está, está com uma boa campanha. Ou seja, este produto que, imaginem, fisicamente nas farmácias, etc., custa perto dos 20€ online, já costuma ter um preço muito mais baixo, tipo 14€, mas com o meu desconto neste momento está a custar 10,80€. Pelo menos quando eu estou a fazer este vídeo, mas vocês vão ver este vídeo amanhã, portanto vai ser quase a mesma coisa. Eu sei, não é enorme, só sinto e 25 mil litros, mas eu não conheço uma pessoa que não goste disto. Isto funciona super bem para olhos mais sensíveis, utilizadores de lentes de contacto, tirar a maquilhagem mais waterproof desta vida, os liquid lipsticks mais difíceis de remover e literalmente é a melhor, é o melhor desmaquilhante bifásico que eu conheço. E ainda tem vitamina, eu acho que é para o B5, que ajuda a fortificar as pestanas e as sobrancelhas e tudo e mais alguma coisa. É assim mais oleoso, mas obviamente isto é para remover a maquilhagem mais difícil e é uma sugestão que eu vos dou, porque acho que é um produto que, para além de online ficar muito mais barato, com campanhas é ainda melhor. Tem também, obviamente, Cicaplast, que acho que para esta altura do ano é imprescindível, porque há muita gente a apanhar os caldões, não deviam, tipo, portanto os celulares também é outra coisa que eu vos vou recomendar aqui, aliás, não vos recomendo na Maquia Beauty, mas estes dois na Maquia Beauty, o Revox e este agrado, que já são baratinhos na Maquia Beauty, também são boas opções para utilizarem como código, esqueci-me por acaso de vos dizer. Comprem portentores celulares, aproveitem os saltos de verão para comprar portentores celulares, obviamente não comprem, tipo, imensos para sobrarem para o ano que vem, porque os portentores celulares têm uma data de validade mais curta, portanto não convém passar de um ano para o outro. Protejam-se este ano, comprem para o corpo, comprem para o rosto. Cicaplast é algo que eu aconselho vivamente, porque quando temos a pele com alguma irritação ou para quem tem dermatites, ou para quem tem os caldões, whatever, ou queimaduras, Cicaplast é um reparador intenso, vocês têm várias texturas, já têm a textura bálsamo, gel, creme, eu especificamente gosto muito da textura bálsamo, que eu acho que é das primeiras que existiu, mas pronto, se não gostarem da textura, se acharem um bocado pesada, têm outras opções, e por exemplo, o tamanho de 40 mil litros que a mim dura séculos, eu também não ando a apanhar os caldões, mas sabem, é para aquelas irritações, para certas coisas que às vezes... SOS no verão, por exemplo, está na Look Fantastic 8€. Também tem o tamanho de 100 mililitros, mas eu acho que já é tipo um bocado tomantes, porque 100 mililitros é tipo gigante, mas bem, Cicaplast é algo que eu aconselho vivamente também para esta altura do ano. Devo aconselhar Inkey List e The Ordinary, que têm sempre boas campanhas, imagina, já são marcas tão baratas, mas nesta altura têm mesmo boas campanhas, e eu na The Ordinary pus acima de tudo, porque é o único produto que eu ainda uso imenso, mas eu adoro The Ordinary, vocês sabem, simplesmente já usei imensas coisas deles, agora estou a utilizar outras, whatever. Este é um produto que eu não pescindo, e que já é tipo o de segundo ou terceiro, que é o Multi-Peptide Lash End Brow Serum, que é o sérum de fortalecimento de pestanas e sobrancelhas da The Ordinary. Está sempre escutado em todo lado. Imagine, eu quando estive na Escócia no ano passado, eu e a minha amiga estávamos sempre à procura disto e estava sempre escutado. Sérum de crescimento de sobrancelhas e pestanas, etc., que costumam ser caríssimos, as The Ordinary, não é, e está com campanha e fica a 14€, portanto, é uma boa dica, mas têm vários produtos da The Ordinary bons que estão com bons descontos. E deem que liste, deem aspas aspas, eu estou-vos aqui a dar duas sugestões que eu gosto muito, o ácido hialurónico, por exemplo, eu uso o ano inteiro, e o retinol, e deem aspas. Ok, por fim, temos maquilhagem. Primeiro, tem Armani. A Armani está com imensos descontos na Look Fantastic. Sabem aquela famosa Armani Lumina Silk Foundation, aquela que aqui no caso acho que eu adoro e que é bem famosa porque toda a gente adora? Esta base, normalmente, custa cerca de 52,45€ no próprio do site da Look Fantastic e com o meu código, neste momento, está a custar 42€. É uma base luminosa, excelente para esta altura do ano, na verdade, excelente para o ano inteiro, mas para quem quer uma base deste género para o verão, é espetacular. Na verdade, há muitos produtos da Armani com desconto, mas assim, o que eu mais aconselho é a Lumina Silk Foundation. Temos também o NYX Bare With Be Concealer, aquele concealer barato que eu adoro. Neste momento, acho que é dos baratos, é o meu favorito e ele está neste momento a 10€, com desconto. E ainda temos aqui algumas coisas baratuchas para aconselhar. Então, máscara de pestanas da Maybelline Colossal Curl Bounce, aquela que eu já vos falei que adoro e que terminei agora. Apareceu no último terminados, está a 10€. Eu adoro esta máscara de pestanas. Vocês não precisam de comprar à prova de água porque ela dura o dia inteiro mesmo sem ser à prova de água. É mesmo smudge proof. Outra que também está super barata, esta nova. Eu esta ainda não experimentei, vou experimentar aqui convosco no canal. Mas bem, se quiserem experimentar, máscaras de pestanas da Maybelline estão todas com boas campanhas. Aquela Sky High, que eu já estive aqui. A Sky High eu acho que saiu no ano da pandemia, que eu lembro de ter experimentado na pandemia. É aquela que agora tem aquele advertisement no metro de Londres maravilhoso, em que o metro tem umas pestanas e passa por baixo da máscara de pestanas. Essa também está com uma grande campanha. Aliás, as máscaras de pestanas da Maybelline estão quase todas a 10€. Eu agora encomendoi esta para experimentar, que é a nova, que é a da Falsy Surreal. E ainda em máscaras de pestanas, vamos já embora, eu sei que o vídeo está longo. Temos Lash Freak, a minha querida máscara de pestanas que foi descontinuada, ela ainda está disponível no Look Fantastic. Já estive a 10€, agora está a 20€. Esta máscara em tempos era quase 30€, portanto é assim, se vocês como eu querem experimentar, eu sei que é tipo, é quase, estão-se a meter, se ainda não experimentaram máscara, vão-se estar a meter numa coisa que é um caminho tipo, é tipo, estão a ver aquelas ruas de sentido proibido. Estão a ir para uma rua de sentido proibido, porque vão-se apaixonar certamente e ela vai ser descontinuada. Mas bem, se quiserem, ainda está disponível na Look Fantastic, eu vou fazer estoque e outra que eu adoro, Yves Saint Laurent Lash Clash. Essas é que são máscaras um bocado mais caras, mas também vos dei opções mais baratas. Esta máscara pestanas também é daquelas que vocês não precisam comprar à prova de água, porque ela dura o dia inteiro sem borrar e está a 27€, normalmente é 30 e muitos euros, portanto também está com uma boa campanha. E obviamente eu não poderia falar de saltos sem falar nos meus queridíssimos Maybelline Vinyl Inks e Matte Inks. Os Vinyl Inks, neste momento, na Look Fantastic ficam a 10€, com o meu desconto. Eu amo este produto, aliás é o que eu estou a utilizar hoje nos lábios, eu tenho um bocadinho de lápis, lábios acastanhado, mas no centro tem o Tom 95 Captivated, que é este aqui, só pôs um bocadinho de nada, ele fica sempre assim meio brilhante, meio vinil, não transfere, dura o dia todo, é tipo, é aqueles produtos que vocês não têm que se preocupar o dia inteiro. Os Matte Inks ainda ficam mais baratos com o meu código, ou seja, se os vinilinhos ficam a 10€ cada um com o meu código, os Matte Inks ficam a 10€ também com o meu código. É a mesma coisa, portanto, qualquer um dos dois servem, eu adoro. Os vinil são os meus favoritos, só porque eu gosto do brilhinho que eles deixam e gosto muito destas cores todas, mas os Matte Inks também são boas soluções e também ficam um belo preço nesta altura. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente este vídeo deve ter ficado super longo e é um bocado amassador e é um bocado tipo, boé-cenas, tipo Rita, que vídeo consumista. Mas é assim, vocês é que pediram, portanto, vocês é que mandam nisto e portanto, se me vierem para aqui julgar, fiquem a saber que os vossos fellow pessoas que vêm, não sei o que é que eu estou a dizer, foram muita gente que pediu, portanto, eu fiz o vídeo, ok? Não foi tipo só, ah, acordei um dia e apeteceu-me, apeteceu-me sim, mas também com os vossos pedidos, portanto, olha, espero que tenham gostado, espero que aproveitem esta altura de salas e não comprem demais, eu sei que é quase hipóquita a minha parte está a dizer para não comprar, eu não acho quando eu estou, tipo, aqui cheia de produtos a dar boas sugestões, mas, bem, o que eu quero é tentar guiar-vos para os melhores deles, para pouparem dinheiro, é coisas que efetivamente querem ou precisam, sei que nós não precisamos usar a maquilhagem, mas, bem, se quiserem aproveitar os meus códigos de desconto, eu agradeço-os, ajudam-me muito e eu vou deixar links para tudo o que eu puder em baixo na descrição, espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para estar ao canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!